Um jogo de sofá de três e dois lugares e a poltrona que faz massagem. Vocês não vão acreditar onde eu tô indo agora. Tem coisa que a gente não gosta, a gente tem que fazer. Tô dando uma passadinha aqui agora no supermercado. Nossa, muito caro, meu Deus do céu. Então, computador é bom, mas erro também. Erra, dá tilt, dá pane, de uma mãe perfeita. Tchau, tchau. E olha a surpresa. Menos um tapete na minha conta. Nina, quem fez isso aqui? Não pode. Olha aqui, Nina. Foi você que fez isso aqui, Nina? Não pode estragar meus tapetes, Nina. Gente, acabou de destruir meu tapete. Olha isso. Eu tava usando ainda meu tapete, mesmo que ela tava começando a comer ele. Eu cortava as cordinhas, né? Pra não dar incentivo pra ela puxar. Mas não deu. Olha aí. Ai, vou te falar, gente. Vou te falar o que é que eu faço com essa menina pra ela parar de comer tapete. Se alguém tiver alguma dica, por favor, me fala. O que é que eu faço, gente? Aqui em casa precisa ter tapete. Porque aqui vai pra garagem, entra a pessoa aqui. Pelo menos o tapete ajuda a não sujar tanto a casa. Nina, não pode. Vem aqui. Olha aqui. Não pode fazer... Você vai pra sua sofazinha, né? Não pode fazer isso, ok? Não pode. Tá nem aí, né? Nem aí que não é o dinheiro dela que tá acabando. É o meu mesmo. Olha isso. Cuki, você nem pra vigiar sua irmã, Cuki. Você é o irmão mais velho, meu filho. Sua responsabilidade. Hein? Tá nem aí também, gente, ó. Você quer ficar lá vendo a rua? Por favor, não reparem, tá? Uma bagunça, gente. Tá aqui uma bagunça generalizada. Vou agora, né, organizar essas flores aqui nesse vaso. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que esse vaso, se não me engano, tem algum storage abandonado, gente. Ele é maravilhoso. Sou apaixonada. Então, vou começar aqui. Ah, vou colocar água. E vem, né, esses pacotinhos pra gente poder colocar na água pra flor durar mais tempo. Então, nossa, gente, peraí. Então, vou fazer isso. Vou encher aqui o vaso de água. Depois, vou colocando as flores. Eu quero tentar, toda semana, comprar flores naturais pra deixar aqui no vaso. Prazer, né, essa energia de flores, assim, pra casa. Acho lindo, amo. Mas não é uma coisa que eu fico comprando sempre, né? Às vezes eu vou no supermercado e não ligo. Mas eu vou tentar, pelo menos, uma vez por semana, a cada 15 dias. Comprar um arranjinho de flor, né? Aqui tem flor até, como é que fala? Buquês até de 5 dólares, gente, sabe? Então, assim, vou tentar, né? Vamos ver. Mas eu vou colocar água aqui e já volto pra gente montar o nosso vaso de flores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou procurar uns vídeos aqui no YouTube. ensinando a montar vasos de flores naturais. Porque eu não sei, gente. Sou zero noção pra isso. Só sei que eu sou apaixonada nos arranjos que tem essas florzinhas branquinhas. E aí, ficou assim, ó. Esse nosso vaso, né? Cheio de flores. E eu acho que eu exagerei, porque eu comprei esse aqui, ó. E não coube aqui, né? Aí, eu peguei, coloquei nesse outro vaso. E ficou lindo demais. E ficou lindo demais. Olha essas rosas. Amarela e vermelha. Olha que coisa mais linda. Eu tô encantada. Aí, esse daqui eu vou deixar lá no balcão da cozinha. Esse grande eu deixo aqui. E olha, tá a coisa mais linda. Eu comprei muito porque tava três por doze dólares. Que era um pacote dessas rosas, né? Com todas essas aqui. Um pacote dessas florzinhas branca, né? Com todas as florzinhas brancas. E um pacote dessas aqui, ó. Sabe? Então, era três pacotes desse por doze dólares. Aí, eu trouxe os três, achando que ia caber tudo aqui. Mas não coube. Agora, eu tô sabendo. Próxima vez, né? Não precisa eu exagerar na quantidade de flores. Que o vaso não suporta, né, gente? Porque aqui, ó. Os talos são grossinhos, né? E aí, tá assim. Nosso vaso muito lindo. Teve algumas dessas aqui, ó. Que tava com galinha quebrada. Eu coloquei umas... Ah, essa aqui tá quebrada também, ó. Eu coloquei escorando. Vou colocar escorando assim, ó. Eu coloquei essa verde escorando. Essa aqui, ó. E é isso, gente. Olha que coisa mais linda. Amei. Dei uma pausa aqui pra poder comer um lanchinho antes de guardar as compras. Tomei meu cafezinho também da tarde. E vou falar a verdade pra vocês, gente. Eu amo tanto quando eu vejo meus três filhos assim, ó. Juntos, no mesmo lugar, aqui em casa. Eu amo, filho. Ter vocês assim, debaixo dos meus olhares, da minha vista. O Felipe vai fazer um lanchinho ali pra eles, ó. Guardou as vasilhas. O Nick tá de folga hoje. Garcinha da mamãe. E eu tava aqui, ó. Me atualizando no canal da minha amiga, Camília Raiz. Tava assistindo os vlogs dela, né? Maratonando, que esses dias que eu tava com visita, eu não conseguia acompanhar. Então, hoje tô me atualizando. Gente, a Camille, hein? Olha aqui. Ela é tão maravilhosa. Nós duas começamos o canal juntas. Eu já falei dela aqui pra vocês. E eu amo demais, sabe? Nossa, ela é tão batalhadora, gente. Sabe? Uma pessoa tão do bem. Então, ela mora lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Com fé em Deus, um dia eu vou lá conhecer o Ceará. Conhecer Juazeiro. Conhecer a casa dela. E conhecer ela, né? Porque eu não conheço ela pessoalmente. Mas nós somos muito amigas. Tipo, amigas de, sabe? De confidência mesmo. A gente conversa sempre pelo WhatsApp. A gente nunca perdeu o contato. E é uma pessoa que eu amo demais. Deixa eu colocar aqui no início pra vocês verem o rostinho dela. É uma pessoa que eu amo demais. Que eu torço muito. Sabe? É uma amiga muito querida. Inclusive, gente. A Laiene. Que é a pessoa que edita aqui, né? Os nossos vídeos. E ela é cunhada da Camille. Inclusive, foi através da Camille que eu conheci a Laiene, né? O trabalho da Laiene. E a Laiene, hoje em dia, trabalha comigo. Editando, né? Os vídeos aqui do canal. Eu conheci a Laiene através da Camille. Ela edita os vídeos da Camille também. Beijo, amiga maravilhosa. Camille. Beijo, Laiene. Um dia tô aí pra conhecer vocês duas, hein? E quem falou que eu consegui arrumar a casa hoje? Não consegui. Fiquei tomando meu cafezinho. Assistindo vídeos da minha amiga. E foi levar o Josh no Karate, não. No Jiu-Jitsu. Na hora que eu voltei. Sentei pra poder responder os comentários do vídeo. E quando eu começo a responder, a interagir com vocês. Eu vi a batatinha, a maionese. Esqueço. Perca a noção do tempo. Aí na hora que eu vou ver. Já passou duas horas. Na hora que eu li no relógio. Era dez horas da noite. Falei, caraca, meu. Aí vim, tomei banho. Fiz meu skincare, né? Usando aquele serum maravilhoso que eu mostrei pra vocês. Inclusive, se você quer cuidar da pele do seu rosto. Fazer aquele tratamento maravilhoso. Com produtinhos que vão diminuir linhas de expressão. Uniformizar a tom da pele. Ajudar a reduzir manchas, sabe? Eu deixo o link pra vocês aqui na descrição, tá? Aproveita e usa o meu código de desconto. Que você tem 10% de desconto na sua compra. E o código é FABIA Lopes, tá? Aí você coloca lá na hora do checkout. E você vai ganhar 10% de desconto. O link tá aqui na descrição. E amanhã, quais são meus planos? Ir lá fazer a unha, né? Que essa daqui fiz antes do Natal. A gente tá quase inteirando um mês. E eu só vou fazer mesmo. Porque ela começou a sair assim, ó. E essa daqui quebrou, né? Porque senão, dava pra eu aguentar mais uns dias com ela. Quero também fazer o máximo possível pra eu ir malhar novamente. Né? Fazer pelo menos uma hora de esteira. E quero também ir no trabalho duas vezes. Porque ele vai estar instalando armários. E aí eu quero mostrar um pouquinho do trabalho dele pra vocês amanhã. Então, e voltar pra casa e arrumar a casa, né, gente? Amanhã eu tenho que dar uma limpada nessa casa. Mas é isso. Serviço de donas de casa também nunca acaba, né? Se eu for olhar isso, eu nem saio de casa pra nada. Pra fazer unha, pra fazer... Pra ir na academia. Pra nada. Eu fico aqui o dia inteirinho que eu tenho serviço dentro de casa. Mas é isso, gente. Agora eu vou dormir um pouquinho. E é isso. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês nos comentários. Amo, amo estar interagindo com vocês. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo... Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Bom dia, amores. Gente, hoje o dia amanheceu bem frio, viu? Nossa. Até esqueci de ligar o carro. E olha o que aconteceu ontem. Estacionei debaixo da árvore por causa da sombra. Em compensação, ganhei um cocô de passarinho aqui no vidro, ó. Pior que se eu for tentar lavar, acho que vai piorar a situação, né? Gente, vamos lá na manicure agora. E não tô podendo ainda estacionar ali na entrada da garagem, porque eu, às vezes, ainda não deu a segunda mão de tinta, né? Então, tô estacionando por enquanto aqui na grama. Prontinho. Cheguei aqui na casa da manicure. E, ó, tirando essa unha, como eu falei pra vocês, olha só como que ela tá perfeita, tá vendo? Já tem mais de três semanas que eu fiz. E, ó, daqui a pouquinho, vocês vão ver como é que vai tá a unha nova. E eu nem pensei que cor que eu vou querer pintar dessa vez, gente. Ainda nem tinha pensado nisso. Agora que eu tô lembrando. Olha com quem estou! Dá um oizinho aí, sister. Ah, cê tá aqui me falando. E que cadeira bonita, hein, Fabián? Você viu? Viu, é? Menina, aquela cara. Eu fiquei chocada, não é que eu vi? Ela só tem um rasgadinho, assim, um piquezinho no braço dela, assim. Uma coisa imperceptível da ela. E, ó, terminei, né? A unha tá linda, maravilhosa. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Você fez? Aqui. Ah, não dá pra você ver agora, não. Depois você vê. Gente, coisa mais linda do mundo. Mudei o formato dela. Olha pra frente. Depois você vê. Ah, que amarei? Deixa eu ver. Dá, é? Ai, que lindo. Ah, mas ficou muito coelho. É um rotezinho. Ah, queria um nudezinho, alguma coisa básica. Ah, você ficou redonda. Eu já amo também tá usando esse rotezinho. Pois é, sim. Ela falou que é uma das unhas mais confortáveis que tem. É nesse formato aqui. Ao monte. Amêndoa? Não sei. Entendeu? Ah, eu coloquei. Realmente eu tô achando mais confortável do que a quadradona. Ah, mas como você confortável em quê? Gente, pegar as coisas? É porque a quadrada, assim, tem as pontinhas dela que às vezes, sei lá, incomoda um pouco, arranha, sabe? Machuca. Entendeu? Interessante. E, gente, não consegui ir pra academia ainda. Não sei se eu vou ir hoje. Ai, meu Deus do céu. Não sei se eu vou ir. Não sei se eu vou ir. Não sei se eu vou ir. Ontem eu fui. Tava crente que eu ia hoje. Não sei se eu consigo ir ainda. Dá tempo. Fica perto da minha noite. Não, até 10 horas. Olha aqui o GPS. Não sei. O que aconteceu aí? Com pedida. Meu Deus do céu. Cadê o trem? Conversando aqui. Distraí. Daí. Daí. Deixa eu olhar. Minha, olha, é uma casa aqui, gente. Vamos ter que fazer o retorno. Passamos ali da saída. E, ó, nós estamos indo agora. Olha, é uma casa nova. Uma casa pra limpar, gente. Como vocês sabem, né? Já tem quanto tempo que a gente parou de trabalhar juntas na limpeza? Um ano e meio? Não. Dois? Uns três, né? Não, não tem estudo, não. Não, tem. Tem. Não. Tem. Não, Daiane, a pandemia foi 2019, 2020, né? Não, eu passei a pandemia. Nós ainda trabalhávamos na pandemia. Daí, na pandemia, acabou o trabalho. A pandemia foi 2020. 2019, eu já... Não, Daiane, a pandemia começou no final de 2019. Começou no... 2020, nós estávamos na pandemia. Até ela, no meio do ano, nós ficou sem trabalhar. Então, 2020. 21, 22. De dois anos. É porque nós estamos no início de 2023, velho. Entendeu? Se nós paramos de trabalhar junto na faxina, eu já expliquei pra vocês, né? Mas pra quem não viu, vou explicar de novo. Na época da pandemia, como é que chama que a gente ia ficar presidente de casa? Quarentena. Não. Teve a quarentena, a gente não podia trabalhar e tudo mais. Aí, voltou da quarentena, teve algumas casas que não voltaram a limpeza, né? E aí, não estava compensando eu ir trabalhar com a Cícero e a gente dividir o dinheiro, porque era muito pouco, gente. Às vezes, tinha uma casa num dia e ficava um, dois dias sem ter casa, sabe? E como eu tenho, graças a Deus, né? Eu trabalho aqui na internet, pra quem não sabe, gente, aqui na internet é um trabalho. A gente posta vídeos no YouTube e o YouTube paga, gente, sabe? Tem gente que acha que não paga, mas sim, trabalhar, dar vídeos é um trabalho e dar dinheiro. Não dá rio de dinheiro, não, tá, gente? Mas, enfim, dá um bom dinheiro, né? Um bom salário, dependendo da medida que você, quanto mais você produz, mais você ganha, né? Tem isso também. Se você ficar sem postar vídeo, você não ganha nada. E aí, eu comuniquei com a Cícero, né? Eu falei assim, Cícero, fica aí limpando as casas, fica com dinheiro e eu vou cuidar do meu canal, cuidar do meu trabalho na internet. Assim nós estamos fazendo. Depois de um tempo, né, Cícero, algumas casas começaram a voltar, aos poucos, sabe? Tipo, começou a ligar, mandando mensagem, aí a Diana foi aumentando um pouco mais, pouco a pouco. Aí a cunhada dela, que morava lá em Massachusetts, a Lilian, se mudou aqui pra Flórida e aí começou a ajudar a Cícero, né? Dar réu pra ela e tudo mais. E graças a Deus, ela vem crescendo o esquédio. Né, Cícero? Nossa, a gente tá pegando tudo mais caras. Sim, sim, bem no pôr do sol, gente. Aí a Cícero está crescendo o esquédio dela, graças a Deus, trabalhando junto com a cunhada dela e, inclusive, estamos indo olhar agora uma casa por indicação, né, de uma outra cliente e aí vamos ver se ela vai pegar essa casa, se Deus quiser vai pegar também. E é isso, gente. Meu trabalho aqui na internet, graças a Deus e a vocês, vem crescendo dia após dia, pouco a pouco, né, gente? Pouquinho, pouquinho, vem crescendo, mas eu sou muito grata a Deus por isso, né? Um passo de cada vez. A Cícero vem crescendo também, né? No trabalho dela, nas casas dela. E glória a Deus. E agora eu tô indo ali com ela pra ajudar ela a poder dar o preço, né? Dar limpeza na casa. E é isso, gente. Só que eu não vou poder mostrar pra vocês, né? A gente vai entrar na casa dela, ela vai mostrar a casa, então não posso gravar pra vocês, mas quando a gente sai de lá, eu conto pra vocês o que nós achamos da casa, tá bom? Já olhamos a casa, conversamos com os donos, é um casal, que se acha o preço se for semanal. E uma coisa que estamos devendo pra vocês é mostrar o resultado da cozinha da Sister. Cozinha limpa. E nós vamos agora em Miami. E nós vamos agora em Miami.